Pessoal, estava passando aqui do lado da minha casa e encontrei pela segunda... Não, por várias vezes, né? Esse rapaz vive entregando mercadoria aqui na região e olha como é que está a moto dele, a barrotada de mercadoria. A maioria vem da Mercado Livre, vem da onde? Mercado Livre, Cheyenne, Netshoes, Magalu, depende. O Yang, Yankee. Isso. E parece que o povo endoidou pra fazer compras agora pela internet, né? Ah, depois da pandemia deu um boom, né? Muita gente tinha receio, agora compra tudo por internet. E agora eles acostumaram? Acostumou. Só aqui na minha casa você já veio umas 10 vezes assim. Pra mais, pra mais. Já até conhecido, né? Sim. O Yang, então está bom pro teu setor? Sim, por enquanto está. Agora, de começo de ano é normal, como qualquer empresa, que dá uma fraquejada. Sim, mas fraquejada do jeito que você está ali, não tem nem lugar pra você sentar? É que no final de ano dá pra dar umas quatro dessas aí, de moto cheia. Agora é uma, duas. Que horas você acorda? Normal, sete e meia. E começa a que horas? Oito e meia, nove horas. E qual que é a tua rotina? Você acorda e vai pra onde? Eu vou carregar na casa do meu irmão, onde fica o armazém. E as empresas trazem aqui pra vocês? Trazem lá pra nós. E aí você já pega o itinerário? Isso. O romaneio, hein? Isso, exatamente. E tchau. Separo a rota. Toma um cafezinho preto? Sim. E tchau, mãe. Separa a rota e tchau, obrigado. E aí que horas você volta pra almoçar? Às onze e meia. Depende, né? Quando tiver bastante entregas eu tô na rua, como na rua mesmo, ou volto em casa. Ah, tem dia que você almoça rapidinho. Tem dia que eu passo, tem dia que eu corro. E você tem compromisso de entregar tudo até tal hora? Tenho. Graças a Deus tem conseguido? Graças a Deus, tá dando certo. Às vezes não dá nem tempo de descer da moto e você já tá buzinando, né? Exatamente. Meu irmão já faz uns dez, doze anos que tá no serviço de entrega. Eu faz quatro anos só. Então, esse é o novo tempo do mundo, né? É. Tudo pela internet. É tudo. Só tem uma coisa que não faz pela internet, né? Não. Você sabe por quê. Vamos lá. Viu? Então, vamos pedir a Deus que continue assim, né? Graças a Deus, né? Deus na frente sempre e trabalhar. E agradece aos teus clientes. Tem que ser um monte, hein? Não, não é meus clientes? Eu só faço entrega. Sim, mas o povo já te conhece. Com certeza. Tem um monte de gente que te conhece. Com certeza. Já pode ser candidato a vereador. Ó, Deus abençoe, sucesso e parabéns pelo trabalho. Beleza, fica com Deus. Agora, eu vou filmar a saída aí. Como é que você vai montar aí? Vamos ver. Ah, esqueci. Muito cuidado com a moto, hein? Ah, com certeza. Muita atenção. Não corre muito, não. Vai devagar. Eu vou aqui. Até mais. Deus abençoe. Parabéns. Ó, esse é o novo Brasil. Vamos pedir a Deus que continue assim com o novo governo petista. Fé. Fé. Fé.